Faz uma expansão, monta o provedor no início, se vender, você expande, se não vender, não expande, entendeu? Entendi, entendi. Olha o se aí, se vender, expande, se não vender, não expande. Tudo depende, né? Tudo nessa jornada aí do provedor depende. Sim, só que eu ensino o que que eu ensino? Eu ensino você a gastar pouco dinheiro no início. Eu sou extremamente econômico com o seu bolso. Lembrando que existe a visão de empresário e a visão de consultor. Vamos supor que você é um consultor, que você é contratada pra dar consultor, não é pra montar o sistema. Certo. Gente, isso aqui não é um provedor não, tá? Isso aqui é um rec cheio de equipamento que eu dou aula. Só pra... Provedor é só isso aqui só. Só essa geladeirinha. Então o que acontece, o seu consultor, o que que você quer orientar o seu cliente? A comprar o melhor sistema, tecnicamente. Certo. Pra que não dê problema. Com certeza. Porque se der defeito, o que que vai acontecer? O dono vai reclamar com o consultor. Só que tem uma questão, o consultor ele não é empresário. Ele não tá montando uma coisa visando lucro porque o dinheiro não sai do custo dele. O dia que o consultor, você arrumar um consultor que foi empresário, aí tudo bem que sai com os conselhos dele. Eu sou consultor, mas eu fui empresário. Eu fui dono de provedor. Olha a diferença da coisa. Então, quando eu ensino você o projeto de rede visão empresária, é uma premissa pra quê? Pra que você não gaste dinheiro desnecessariamente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.